Gente, bom dia, mais uma gravação, mais um dia abençoado para todos vocês. Terça-feira, dia 21 de 25, 24. O Tizinho está esperando por vocês, faltando o nosso Vini que não veio hoje para gravar. O Tizinho está esperando por vocês hoje. Nós vamos falar sobre os videogames, o que está na praça, o lançamento que não é lançamento, falando para vocês sobre o Switch. Olha aqui, vou falar para vocês sobre o Lite. O Lite a partir de R$ 1.000,00 semi nova e o novo está lacrado em R$ 1.180,00. R$ 1.180,00 dá para fazer para você lacrar do Switch. E se vai destravar o aparelho a partir de... Quem que tem memória R$ 350,00? Quem que não tem memória é R$ 400,00 a R$ 450,00. E tem, vou falar para vocês sobre o V2. O V2 dá para fazer semi nova a partir de R$ 1.400,00 e R$ 1.800,00 destravar. Para quem que vai querer com memória de 128 GB. E tem o OLED. O OLED, gente, a partir de R$ 1.850,00 tem várias cores, vários modelos. A partir de R$ 1.850,00 tem o Splatoon, tem o Mario, tem o Neon, tem o Branco. Tem várias cores, tem o preto. Quem que vai querer trocar o controle? Sempre a gente faz troca de controle para quem que vai querer. Falando em um controle, está R$ 380,00. E esse controle tem vários controles, várias cores. E tem também o Pro. Dá para fazer também a mesma coisa. R$ 380,00, gente. Olha que cores o controle. Olha que jogos, olha que acessórios. E falando para vocês, para quem que gosta de memória, tem memória de R$ 60,00, R$ 32,00, R$ 128,00, R$ 260,00, R$ 512,00. Para quem que vai colocar mais memória no aparelho e seja destravado, não seja destravado, o Tiozinho está esperando por vocês. E olha as baita de jogos que a gente tem, gente. Esses jogos que tem, o Tiozinho tem. Tudo o jogo que você imaginar com aquele precinho desse tamanho, Tiozinho, desse tamanho o jogo que tem. Olha os jogos e falar para vocês. Esse aqui é pouca coisa que a gente tem. Basta perguntar qual jogo você vai querer, o Tiozinho vai fazer para vocês. Pode contar comigo, não vai se preocupar. Preço tem, mercadoria tem, só falta pedir. O Tiozinho está esperando por vocês. Olha a mercadoria que eu tenho, cara. Mercadoria tem, semi-novo, tem novo, tem jogo. Até tem jogo semi-novo, o Tiozinho. Então tudo que você vai querer, Tiozinho, está esperando. Esse jogo de Switch, às vezes que eu esqueci, não esqueci para falar para vocês. De capa, tem capa a partir de 40 reais. E para quem que vai levar o aparelho, Tio, vai ganhar película e 2D2, bolinha do controle e brinde para vocês. Esperando por vocês. Beijo para todos. Bem, gente, mais uma gravação de Microsoft agora. O Tio está esperando por vocês com aquele preço que sempre costumava, acostumado com ele, cara. Olha aqui o aparelho que eu tenho, cara. Tem o de volante, tem o Series X, tem o Series S de 1TB, tem o Series S de 500GB e tem o Oni, Oni S, Oni Fetch. Gente, o aparelho Oni S a partir de 1.100 reais, tem o Oni Fetch a partir de 800 reais. E tem o Series S, gente, é 1.980, aparelho lacrado, garantia, um ano, aparelho. Tem o de 1TB, dá 2.450, 1TB e preto black, que você já conhece, não precisa falar. E tem o Series X, gente. Gente, o Series X de 3.200 vai ficar 3.100 reais, garantia, um ano, aparelho. E baita do aparelho, vale a pena comprar esse aparelho, é 1TB e aparelho até sábado, esse preço é 3.100 reais, vou fazer. Esse preço, 3.100 reais, vale a pena até final dessa semana. E tem esse volante, gente, pra quem que não conhece, cara? Quem que não conhece o volante? O volante faz tempo que não chegou na praça, mas o tiozinho sempre tem, dá 1.650, dá pra fazer 1.650 reais. E olha, tio, esses jogos, esses baita de controle que a gente tem, cara, a partir de 340 reais controle, olha os controles que eu tenho, olha que ninguém tem na praça, olha aqui os controles, olha aqui o verde, olha verde e amarelo, olha vermelho. Tudo que vocês precisam, tem. Olha esse controle aqui, tio, olha ali mais um, entendeu? Tiozinho, tem tudo o controle, tudo o aparelho, tudo que vocês vão imaginar. Às vezes que eu esqueci alguma coisa que eu não falei, mas tudo o que vocês vão imaginar do aparelho, do controle de assessor, do Tizinho, tem, pode procurar. E tem também, que eu vou falar pra vocês, aparelho XBOX 360, tem jogos, gente, tem jogos, gente, de One, aqui tem jogo de One, tem jogo de 360. Tudo o que vocês vão querer do One, de 360, qualquer tipo de Microsoft, do Tizinho, tem controle pra 360, tem controle de One, é paralelo, tem original, tem tudo. Tudo o que vocês imaginam do combo de Microsoft, Tizinho, tem, pode procurar, o Tizinho tá esperando por vocês. Ótimo dia e tamo junto. Beijão. Gente, vamos falar da Sony agora. O Sony também que é uma empresa bem grande e todo mundo o conhece. E a gente tem só de game da Sony, daquele, daqueles, metade que a gente sabe das empresas. Então, gente, tem o volante, o volante tá a partir de R$ 1.650, dá pra usar no Play 3, no Play 4, no Play 5. Esse volante é R$ 1.650, gente. E tem esse aparelho com o modelo Wi-Fi, é R$ 3.550, com o Homem-Aranha R$ 3.500. E tem esse aqui, com o Homem-Aranha 1TB, 1TB, te faço com um jogo de Homem-Aranha R$ 3.300. E tem esse aparelho, 1TB, é digital, dá pra fazer até R$ 3.100. Esse é de 1TB. E tem o Play 4, de lacrado R$ 2.250, aparelho 1TB, Godwafor, último lançamento. E aparelho é perfeito, lacrado, garantia, já vem o Godwafor. E tem esse aparelho nacional, com dois jogos, e aparelho lacrado, aparelho nacional, dá pra fazer R$ 3.500. E tem esses controles, gente, a partir de R$ 350, tem vários controles. Tem preto, tem branco, tem camuflado, tem cinza, tem preto, tem vermelho, tem azul, tem cinza. Tem todos os controles que vocês vão querer. Então, tiozinho, tem tudo o que vocês vão querer. Como que eu falei pra vocês, tem digital, tem entrada de driver, tem o volante, tem tudo o que você vai querer. Tem esse Play 3, gente. Esse Play 3, gente, que ninguém tem na praça. Esse aparelho vermelho, já vem com controle, com três jogos. Dá pra você ver, cara. Esse dá pra fazer até R$ 1.000, já vem com 500GB, garantia um ano do aparelho. E tem tudo, então, essa gente, esses aparelhos. E tem um controle, tem os jogos, todos os jogos pra Play 4, Play 5, tem semi-novo, tem novo. E dá pra você ver aqui, dá pra mostrar os jogos que a gente tem. Tem todos os jogos semi-novos pra vocês. E pra quem que quer trocar o controle, trocar o jogo novo pelo usado, tanto faz. Se vocês querem trocar o usado pelo novo, tanto faz, tiozinho, tem. Então, vamos lá, vamos lá, vou mostrar pra vocês os jogos que a gente tem, aparelhos que eu tenho. Vou mostrar tudo pra vocês. Então, vem pra cá. Gente, vou falar pra vocês do aparelho semi-novo. Gente, tem o aparelho Onifest a partir de R$ 1.100. E tem o Play 4, é 500GB. Já vem com dois jogos de bridge. Aparelho 500GB é R$ 1.250. E do 1TB, R$ 1.350. Quem que vai querer e pode procurar a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo site. E mais, não esquece, tem muita gente que tá usando o nosso site, gente. Não confia de ninguém. Só procura a gente, onde que tem meu foto, onde tô em foto do meu filho, vocês podem conversar. Fora disso, ninguém atende a gente. Cuidado com o golpe, tá cheio de gente que tá fazendo golpe. A gente não somos responsáveis por qualquer tipo de compra. E comprar, falar com a gente, tira vídeo, liga, conversa com a gente sem medo nenhum. Mas mandar dinheiro sem saber pra onde tá mandar, toma. Cuidado, gente. Então, a partir de R$ 1.100, R$ 1.250, R$ 1.350. E tem esse aparelho, gente. Eu não sou ladrão, cara, não. O cara gravou pra mim essa foto, cara. Olha ali. Procurado, porque é o preço barato. Ninguém tem esse preço, sou eu, cara. Então, vamos lá. Vamos mostrar pra vocês. Tem Meta Quest, gente. Meta Quest a partir de R$ 1.800, R$ 1.850, R$ 1.850 e R$ 4.200, gente. Esse aparelho que eu tenho e tem esse aqui, o portal de Play 5. Dá pra fazer até R$ 1.750, gente. E tem esse aqui, o carregador do Slim, né. E esse aparelho, tem esse aparelho Play 5. Esse aqui dá pra fazer até R$ 4.300, gente. Então, esse jogo que eu falei pra vocês. Esse é todo o jogo que a gente tem, gente. Qual jogo que você vai querer? O tiozinho tem. Tem semi-novo, tem novo. Se quer trocar os jogos semi-novo pelo novo, o tiozinho tem. E tudo que vocês vão imaginar, gente, procura a gente pelo site, pelo Facebook, pelo YouTube. Procura o tiozinho, sempre tem tudo pra agradar vocês. O tiozinho tá esperando vocês. E sempre, olha aqui, tem um baita aparelho aqui de Play 4, gente. Tem vários modelos antigos, semi-novos, mas o tiozinho tem. Pode contar comigo. E esse mercadoria, o tiozinho tem tudo que vocês vão imaginar. Você é de Play 4, memória, controle, jogos. A loja de game, tio, é completa de áudio-vídeo, de memória, de fone. Tudo que vocês vão precisar, o tiozinho tem. Falta uma só pra vocês. E tem essa, gente. Tem esse fone a partir de R$ 450, e tem essa base a partir de R$ 180, e câmera de Play 5, gente, a partir de R$ 1.000, a partir de R$ 370. E tem essa câmera, gente, o VR, o VR2 dá pra fazer. Sem jogo tá R$ 13.850, e com jogo tá R$ 4.100, gente. Tudo que eu vou precisar de game, o tiozinho tem game, tiki, tem tudo que vocês vão imaginar. Procura o tiozinho, nunca vai se arrepender. Qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo que quer trocar, vem procurar o tiozinho, nunca vai se arrepender. Procura aquele, o site ali embaixo, nunca vai se arrepender. Procura o tiozinho. Não esquece, tomar, cuidar do golpe. Tá cheio de gente, tá fazendo, tá já no nosso site, o nosso nome, por favor. Ótima semana pra vocês. Se esquecer alguma coisa, beijo pra todos vocês. Bom dia. Tchau. Tchau.